Eu vou destacar principalmente, Conde, um filme que está na repescagem e que esse eu recomendo para os nossos espectadores mais vivamente, porque é um dos melhores filmes que eu vi ultimamente e eu não sei quando é que ele vai chegar ao circuito comercial brasileiro. Então, eu recomendo que tentem ver na repescagem esse filme do italiano Marco Bellocchio, que é Noite Exterior, parte 1 e parte 2. Ele é dividido em seis capítulos. Ele é feito como uma série de streaming. Mas, na verdade, ele é um grande filme e um longo filme de 300 minutos. São cinco horas de filme em que ele se debruça sobre o caso Aldo Moro, que é um caso que dividiu a política italiana em duas na década de 70, que foi o sequestro e posterior assassinato do líder da democracia cristã, Aldo Moro. Foi sequestrado por um grupo de extrema-esquerda chamado Brigadas Vermelhas, as Brigate Rosse, como se diz, na Itália. Num quadro político de alta instabilidade. E a gente falar de instabilidade na Itália é quase que um pleonasmo, é uma redundância, porque a política italiana se caracteriza pela instabilidade, por gabinetes que duram pouco, que caem, que são substituídos por outro. E o Aldo Moro, que era o líder da democracia cristã, ele consegue fazer um compromisso com um acordo com o Partido Comunista, que naquela época tinha um peso eleitoral muito grande na Itália. E ele consegue trazer, a ideia dele era trazer o Partido Comunista para dentro do governo, para criar uma nova estabilidade. Nesse exato momento, nessa circunstância, ele é sequestrado por esse grupo de extrema-esquerda. E o sequestro dura quase dois meses, em que o país ficou completamente em suspenso. O Belofio é um grande cineasta, sempre político, sempre muito preocupado com as coisas da política. E ele é um cineasta veterano, ele está com 82 anos, mas ele filma como um garotão. Ele filma como um mestre, mas ao mesmo tempo com uma agilidade, que você fica impressionado. Essas cinco horas passam rápido, assim, que você não sente. E ele vê o caso do Aldo Moro através de vários ângulos. Através do próprio político que é sequestrado, através dos seus sequestradores, mas também através dos bastidores da política italiana, de personagens reais da política italiana, como o Giulio Andreotti, que era, na ocasião, o primeiro-ministro, e outros políticos italianos do governo, que tentam sair daquela situação de sequestro, mas sem pagar resgate aos sequestradores, porque achavam que isso daria não apenas meios materiais para um grupamento se armar mais, mas também daria um prestígio a eles, diante da população, que era indesejável. Então, todas essas questões políticas que estavam sendo traçadas atrás dos bastidores, inclusive com a participação do Vaticano, vamos nos lembrar a grande influência da Igreja Católica na política italiana, principalmente naquela época, era a época do Papa Paulo VI, que era, além de Papa, era amigo pessoal do Aldo Moro. Então, tudo isso intrincado, a própria família do político sequestrado, a esposa dele, interpretada por uma magnífica atriz chamada Marguerita Bui. Enfim, ele traça um quadro extremamente complexo da política italiana, dos bastidores muito turvos, às vezes, do poder, das alianças, por exemplo, da Igreja com a loja maçônica P2, que foi um escândalo depois, quando foi revelado, o comportamento totalmente dúbio do primeiro-ministro Giulio Andreotti na condução do caso, o comportamento totalmente hesitante de quem ficou encarregado de conduzir o caso, que era o Francesco Koska, que era ministro do interior e discípulo do Aldo Moro, discípulo do homem sequestrado. Tudo isso forma um painel complexo, extremamente forte, extremamente bem filmado. Então, quem gosta de política e quem gosta de cinema tem nesse filme um casamento que eu diria quase perfeito. Não percam esse filme. É um dos grandes filmes políticos do nosso tempo. Eu não hesito em afirmar isso para vocês.